Hoje é dia nacional do doador de sangue, uma campanha está sendo lançada para estimular a doação voluntária. Repórter Juliana Munaro conta pra gente como é que é essa campanha. Bom dia Juliana. Bom dia Guilherme, bom dia a todos. Olha só, existem vários mitos em torno da doação de sangue. Então o objetivo do Hemocentro é esclarecer, orientar, tirar algumas dúvidas. E durante toda essa semana, em várias unidades do Hemocentro, vão ser feitas várias atividades. Eu estou aqui com a Miriam, que é da equipe do Hemocentro. Quais são alguns desses mitos? O que as pessoas precisam saber para ter certeza que é seguro fazer a doação? As pessoas temem que doando sangue elas possam se contaminar. Isso é impossível porque a doação é totalmente com material descartável. Outro mito, eles acham que doar sangue engrossa o sangue ou a pessoa emagrece. E não, não existe nada disso. Em 24 horas o sangue está reposto no organismo. E como serão as atividades durante essa semana? Sim, hoje é dia nacional do doador de sangue e nós teremos atividades a semana toda, como música, poesia, no Hemocentro. E estaremos lá abertos para qualquer dúvida que a pessoa queira tirar. Tá certo, muito obrigada. E para esclarecer qualquer dúvida e até agendar a doação, é só ligar no 0800 979 6049. Guilherme. Tá certo, Juliana. Uma boa oportunidade para as pessoas doarem sangue. Obrigado pela sua participação.